A pregação em Tessalônica aconteceu logo depois de Paulo e Silas haverem sido maltratados fisicamente em Filipos. Para Paulo, isso foi terrível, porque além do castigo haver sido injusto, ele era cidadão romano e, como tal, não deveria ter sido castigado. Por isso, ele diz no verso 2, A despeito do desafio da pregação, o apóstolo tinha tanto interesse em agradar a Deus que cumpria a missão levando em pouca consideração a opinião dos homens acerca de si. Isso não significa que Paulo não respeitava os sentimentos das pessoas, não. O que ele quer dizer é que seu objetivo não era agradar os homens, as pessoas, conquistá-las por sua astúcia, mas antes, ter a aprovação de Deus e aproximar as pessoas do mestre. Por causa disso, ele não bajulava as pessoas, ele não buscava elogio das pessoas. Seu negócio mesmo era apresentar o evangelho de Deus. Paulo também escreve que propôs ganhar seu próprio sustento, a fim de que o evangelho fosse pregado gratuitamente. Com isso, ninguém teria motivo para acusar o apóstolo de pregar por ganho pessoal, pois ele trabalhava para não ser um peso para os irmãos das suas congregações. Além disso, o apóstolo Paulo dava bom testemunho de fé, e isso foi importante para que a igreja percebesse o seu valor como líder da causa do mestre. Merece destaque o verso 13, no qual Paulo destaca ou dá importância à relevância da palavra de Deus como elemento essencial da pregação e da transformação das pessoas. Meu amigo, minha amiga, ser pregador da palavra exige uma postura ética correta, pois a pregação não ocorre somente pelo conteúdo apresentado, e sim também pela postura demonstrada. E nisto, certamente o apóstolo Paulo era um grande exemplo naquela época, e ainda para nós. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.